dos direitos da mulher. A presidência informa que estão presentes os deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva. Presidência, os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensam a leitura da ata da reunião anterior, consideram-se aprovada e solicitam a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Polícia Militar de Minas Gerais no âmbito da Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro até o presente momento e a discutir, votar, proposições da comissão. Presidência, registra e agradece a presença do ilustre comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, que já se encontra à mesa dos trabalhos. Também acompanham o comandante, o tenente-coronel Marcelo Ribeiro Vilas Boas, chefe da assessoria de desenvolvimento organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, também o capitão Felipe Gouveia Rocha, ajudante de ordem da Polícia Militar de Minas Gerais, e também o coronel Baracho. Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunico aos parlamentares e ao convidado que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, comandante-geral da Polícia Militar, excelentíssimo senhor Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, disporá de até 30 minutos para a sua exposição. Dois, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa, 2.711-2019, na seguinte ordem. Um, presidente da comissão. Dois, presidente das comissões permanentes por ordem de inscrição. Três, membro das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Três, os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom. Os que estiverem participando de forma remota. Quatro, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Cinco, após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Seis, após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. Sete, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública através da plataforma Sileges ou pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. A presidência também agradece a presença, coronel Rodrigo, dos excedentes do CFSD, que se fazem aqui presentes, na esperança de ouvir, por par do comandante Geral da Polícia Militar, uma notícia que tragam a eles uma esperança maior de ingresso na Instituição Polícia Militar de Minas Gerais. Passo a palavra para o senhor coronel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição. V. Exª tem a palavra, comandante. Inicialmente, nossa muito boa tarde a todos que estão aqui conosco, presentes, cumprimentar de forma especial o presidente, o deputado Rodrigues, o nosso deputado João Leite, o deputado Hidalgo, que nós estamos presentes aqui, agradecer essa oportunidade de, mais uma vez, estarmos diante aqui da sociedade, diante dessa Assembleia, para prestar contas, para falar das nossas estratégias, dos nossos esforços, das nossas lutas, no sentido de esclarecer como nós estamos empregando os nossos equipamentos, o nosso efetivo, e também a nossa instituição como um todo em favor do povo mineiro. Queria dizer que a missão da Polícia Militar está prevista na nossa Constituição, porque é promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas, contribuindo para a garantia de um ambiente seguro, para se viver, para trabalhar, empreender e ainda crescer. Daqueles que não podem viver aqui nas Minas Gerais, que venham pelo menos para passear, seguro. Então, dentro dessa missão, nós temos alguma visão, temos alguns valores que a gente não abre mão, que a gente não negocia, que são a representatividade da instituição, o respeito, a lealdade, a disciplina, a ética e, como poderia deixar de ser, a justiça e a hierarquia. Eu queria dizer que a Polícia Militar, a fim de atender os pressupostos do Plano Mineiro de Desenvolvimento, de 2019 até 2030, segue as bandeiras, governo eficiente, inovador, serviço das pessoas, governo focado em suas responsabilidades essenciais e, dentro dos objetivos estratégicos nossos, que é do quadriene 2020 a 2023, nós temos contribuir para a melhoria da sensação de segurança no Estado e contribuir para a redução do crime violento no Estado de Minas Gerais em trabalho integrado, conjunto com os demais. E a gente focou, então, em três núcleos de ações, que são zelar pela instituição, focar no cidadão, inovar e otimizar a alocação de recursos. E, assim, a gente vai passar aqui a uma apresentação breve. Vamos começar mostrando como nós estamos zelando pela instituição. O nosso quadro... Pode ir passando aí, por favor, a apresentação. O nosso quadro atual, nós temos efetivo de 37.364 policiais, militares e masculino e feminino. Nós firmamos incluído, em 2022, 1.975 militares. E, no último novembro, agora, no final de novembro, nós tivemos a formatura de 1.400 soldados, que foram tanto na capital como no interior, e 172 aspirantes a oficiais, agora no finalzinho, já no início de dezembro. As inclusões previstas que nós temos, o governo, depois de muito trabalho, muito estudo, inclusive dessa casa aqui, que nos cobraram com relação ao efetivo, nós conseguimos fazer um convencimento lá, um plano de inclusão de efetivo, com a possibilidade de, nos próximos quatro anos, a gente incluir até 10 mil soldados, em todos os cursos, a inclusão de até 10 mil militares. Então, já está aprovada, nós estamos em uma fase de implementação para a inclusão de 3.170 vagas, já agora para o edital sair logo no final, no início do ano que vem, em 2023. E essas inclusões contemplarão todos os quadros. Nós temos ali, em média, de 120 vagas a 180 para os oficiais, mais 30 vagas para os oficiais de saúde, mais 2 mil para os soldados, e especialistas também. Então, esse ano vai ser 3.170, no próximo ano, mais 3.250 vagas, e, nos outros anos, a gente vai conforme a demanda da evasão prevista, tanto as voluntárias quanto as obrigatórias, e essas inclusões aí. No período de 2019 a 2022, houveram 4.213 inclusões. Nós sabemos que um grande diferencial para os nossos policiais é o treinamento. Então, nós investimos bastante em treinamento. Então, nós temos aqui tanto os 213 militares treinados no curso multiplicador de direitos humanos, nós tivemos 1.626 militares treinados no curso de promotor de direitos humanos, na formação de soldados, já vem incluso de soldados, de sargentos, todos esses cursos, nós estamos já fazendo essa complementação. Militares treinados para a prevenção à violência doméstica, 1.807, e um treinamento básico, o nosso é bienal, o nosso treinamento, todos os policiais são obrigados a passar, nós já passamos, então, em 2022, 13 mil, e o restante do efetivo deve passar no ano seguinte. Eu queria falar também que nós temos tido a nossa polícia militar, além de cuidar dos resultados, da redução do crime, da redução do homicídio, de toda essa questão operacional, nós temos investido muito na questão social, uma polícia comunitária, uma polícia de proximidade, uma polícia cada vez mais cidadã e de proximidade. E aí, nós fizemos um projeto, mais de 30 projetos participantes, mais de 100 policiais, com um viés social. Então, o prêmio foi uma vantagem, uma viagem de estudos ao Japão, eles já foram, retornaram, e nós ficamos muito felizes. Interessante, deputado, o senhor conhece lá a Vazerlândia, depois do Jaíba, na hora que nós ligamos para o polícia, falando que ele recebeu o sargento, que ele tinha sido o premiado, foi escolhido o projeto dele, ele não acreditou. Eu vou no Japão? Vai. Aí tivemos que arrumar passaporte, tudo aquilo, e o projeto dele é muito bacana, o projeto dele é o projeto Saber Viver, Vazerlândia. Ele pegou o bairro dele, que estava com a maior violência, e colocou um projeto bem focado na parte social, e iniciou as proximidades, e agora é uma realidade lá. Estava avançando a questão de drogas e outros crimes, então foi isso, esse projeto, ele teve essa oportunidade. Também teve o segundo projeto, é uma base de estação colonial Ribeirão das Neves, sargento Vanessa, ela foi sorteada, ela foi premiada também, muito feliz com a equipe dela toda, e eles, vendo a dificuldade de aproximar, eles abriram lá um, chama o colonial, faz um café da manhã, com participação da comunidade, numa área complexa ali do Ribeirão das Neves, e aí leva as crianças, mas para as crianças participarem também, os pais têm que comparecer, então são nesses projetos aí. Então, dos 30 projetos, três foram premiados, e o outro foi vencer Goiânia também, vencer Goiânia em Belo Horizonte, um projeto também de uma base comunitária, de proximidade, um projeto muito bonito. A outra linha que nós falamos, a questão da inovação, nós tivemos o primeiro prêmio de inovação na Polícia Militar, e a gente sabe que nós não somos uma polícia muito tradicional, muito antiga, mas o tempo inteiro a gente quer buscar conhecimento, a gente quer buscar aprendizagem e inovação, que seja na tecnologia, mas principalmente na parte de serviços da nossa parte. Então, teve também 130 projetos participantes, 450 policiais militares se inscreveram, e a premiação foi uma viagem de estudos também dentro da área. Então, nós tivemos aqui o primeiro lugar lá de Uberlândia, é uma inteligência artificial na segurança pública. O segundo lugar, um modelo único de prescrição médica no hospital, vai facilitar demais o trabalho dos assistentes lá na área de saúde. E o terceiro lugar, um projeto social Quero Minha Fada, isso aconteceu em Goiânia. E, em respeito a vocês, vou falar um pouquinho desse projeto, dentro do prazo aqui. O que o comandante fez, o tenente-coronel, que era o subcomandante aqui do 10º, foi para lá, e a dificuldade dele é de fixar as pessoas lá na região de Goiânia, uma cidade, uma região próspera, tem parte de mineração, muita coisa para crescer. E ninguém lá se inscrevia, não tinha nenhum militar oriundo dali de perto. Ele juntou com mais alguns militares, conseguiram alguns professores de forma gratuita, eles abriram um cursinho digital no YouTube, mais de 400 pessoas se inscreveram, não só de lá, mas de fora também, e eles conseguiram professor e dão aula das matérias que caem no concurso. Dos 400, 22 deles passaram e 12 deles já formaram agora no final do ano, na região de Valadares, e outros vieram aqui para Belo Horizonte. E o principal, na hora de pedir para voltar, para onde eles querem voltar? Para Goiânia, para acabar aquela questão que o senhor sabe, o senhor me ajuda demais, às vezes vem pedindo, porque o que a gente tem? Nós temos que cuidar da nossa população no interior. Então, se eu não tiver o policial que quer ficar no interior, ele vai ficar lá sem querer, porque eu não tenho como trazer todo mundo para Belo Horizonte. Eu preciso fixar no mínimo 10 nos interiores, um cinturão de segurança, conforme o destacamento. A meta, o ideal é esse. Então, à medida que vai formando, a gente vai fazendo o remanejamento. Então, assim, foi muito bacana, esse ficou em terceiro lugar, e já estão inscritos lá para os próximos concursos, que eles ficaram vibrando com a notícia que nós teremos mais de 3 mil vagas para o ano seguinte. Seguindo aqui, já no eixo de focar no cidadão, na nossa população, um assunto, uma temática muito importante, é a prevenção à violência doméstica. Nós, desde 2019, a gente só tinha o serviço, o serviço especializado da cobertura da prevenção à violência doméstica em 25 municípios. Em 2022, passamos para 103, e agora, no final do ano, na verdade, no ano que vem, nós vamos atingir um aumento em torno de mais de 462%. Significa que todos os municípios acima de 30 mil habitantes nós vamos ter uma patrulha dedicada à violência, à prevenção e à violência doméstica. Essa patrulha, ela é importante porque é através dela que a gente chega até às demandas da população, da sociedade, e isso já tem sido visto por outros estados, outras nações, inclusive uma militar nossa foi convidada para participar de um projeto lá na Espanha. A major que cuida dessa parte foi convidada para passar a nossa experiência em uma parceria interinstitucional entre o Ministério da Mulher, da Família, Direitos Humanos, Tribunal de Justiça e o Ministério Público e Estadual e a Polícia Militar, nós criamos aqui a primeira central de monitoramento de violência doméstica. Essa central, se o senhor for visitar um dia lá no sexto andar, não deixe de olhar, não, tem um painel lá, o senhor fala um município, eles clicam no município, o painel vai mostrando quais as ocorrências que teve lá. E quando o senhor tem mais de duas, três ocorrências, começa a destacar, chama a atenção e a gente determina uma operação, uma atuação específica sobre aquele tipo de ocorrência. E o que nós temos entendido é que isso traz, inclusive, redução do homicídio, traz uma atenção especial aos problemas daquele município. Então, o próprio pessoal do Ministério lá de Brasília, eles apoiaram, mas conta e sempre está mandando outros servidores de outros estados para vir conhecer esse painel que nós temos. Para os senhores terem ideia, a atuação das patrulhas de prevenção à violência doméstica, de 2019 até agora, então, nesse gráfico ali, a gente tem o número de vítimas atendidas, são as mulheres que foram atendidas. Só em 2022, e aqui o dado é até outubro, fechando em outubro, nós tivemos quase 12 mil mulheres atendidas em ocorrências específicas, mulheres atendidas pelo protocolo da Polícia Militar. E, depois desse atendimento, desdobre, então, naquele serviço que são nove visitas que essa patrulha específica vai lá e faz para buscar reconciliação, às vezes, colocar medidas protetivas, dar orientações diversas. Então, assim, ao todo, nesse ano, então, de 2022, nós já realizamos até outubro quase 50 mil visitas, quase 50, às vezes, mais de uma vez, até nove, elas vão lá para poder assessorar, orientar, diminuir a dor dessas mulheres aí no nosso estado de Minas Gerais. Capital e interior. O outro ponto que nós temos avançado também, com as orientações e as determinações da própria sociedade, é o investimento no policiamento rural. O investimento no policiamento rural, ele desdobra, e aqui não é pouco nós registramos a gratidão aos senhores parlamentares, através das bancadas, do próprio direcionamento das emendas individuais. O que nós conseguimos, então, nesse período? 167 viaturas 4x4 para a cidade de Médio e Pequeno Porto. E no interior, em alguns locais, até a viatura 4x4 é difícil de fluir, mas é... Então, é um número bom, considerável. Viaturas SW, que é aquelas de 4x2 da SUV, quase 700 viaturas, quase 700 cidades foram beneficiadas, com um total de 1.254 viaturas. E, ao todo, nós podemos dizer que foi invertido cerca de 127 milhões. Fizemos também a revisão da publicação, que completou, o ano passado, 20 anos de patrulha rural, lá na região de Ituiutaba. E ampliamos também o lançamento do aplicativo Patrulha Rural. é um aplicativo que é um... Ele funciona dentro do nosso aplicativo, que é a APP, que os nossos policiais no dia a dia usam muito, que é uma melhoria tecnológica, mas o interessante é que nós já temos hoje, dos fazendeiros, mais de 235 mil endereços cadastrados. Através desse aplicativo, nós conseguimos manter o cadastramento e a manutenção de redes de proteção de vizinhos, o fazendeiro no ZAP, ele contém o ZAP também do militar que horda na área, às vezes ele tem alguma necessidade, ele manda. O senhor imagina, por exemplo, na região de Unaí, se eu chegar lá, vou na fazenda Sucuri, tem 70 fazendas com esse nome, todo mundo quer pôr o mesmo nome na fazenda, e como é que nós chegávamos? Agora, com esse aplicativo, além de ter um número específico, é uma coordenada, é um código que dá um endereçamento daquela fazenda, ainda traça a rota, ele vai lá, faz o serviço que tem que fazer, ao retornar, ele traça uma outra rota para ele fazer ali os pontos básicos, nos pontos principais, além de permitir um painel de gestão. também no aspecto social, investimentos em projetos voltados à prevenção social, isso é importantíssimo, uma polícia que já é hoje protagonista no cenário nacional, ela precisa, ela precisa a gente investir em qualidade, investir em qualidade, investir em educação, investir no ensinamento das crianças, nós temos dois projetos que a gente vai citar aqui, tem vários outros, mas esse aqui a gente tem muito orgulho dele, o programa de educação à resistência às drogas, que é o PROERD, só no ano de 2021 nós capacitamos 116 mil crianças, escolas estaduais, crianças do sétimo, oitavo ano, e ensinando eles a ser resistentes e para eles pronunciar ali, ser resistentes às drogas. Então, nós investimos 33 milhões, treinamentos, seminários, viaturas, é a primeira vez que a gente conseguiu adquirir viaturas específicas para esse trabalho de PROERD e um kit, nesse kit vai além de notebook, computadores, para ele chegar na escola e não ter que ficar demandando e pedindo material da escola, ele já chega pronto, já tem uma viatura dedicada a isso, ele chega e faz o serviço dele. Mas tem também o PROGEIA. O PROGEIA, ele é o projeto, um programa de educação ambiental com as crianças também em termos de idade e essas crianças, elas são ali instruídas, orientadas e só nesse ano de 2022, 13.700 crianças já foram assistidas, com essa visão da sustentabilidade, a questão do programa de educação ambiental. Foram um total de 7,2 milhões adquiridos em caminhonetes, ônibus, notebooks e o projeto na Ecolândia que está sendo desenvolvido. Pode passar, por favor. Agora aqui, nós queremos falar rapidamente aqui um pouco dos números da instituição e é interessante falar que a gente tem cerca de 800 mil chamadas de emergência policial, 800 mil chamadas de emergência policial por ano. Dessas 800 mil chamadas, na hora que o policial vai atender, alguns dos resultados deste ano. Então, aqui é o período de janeiro até 30 de novembro, atualizado. 14.210 armas apreendidas, 9.454 prisões de autores de crimes violentos, 12 mil veículos recuperados e assim segue. Em relação também de janeiro a novembro, outros números, vítimas de violência doméstica, nós tivemos uma queda de 3,83%. O roubos consumados, também uma queda de 3,63%, estupros consumados, uma queda de 7% e crimes violentos, também uma redução de 6,52%. Significa dizer que, a gente pode dizer, pós-pandemia, esse momento que nós estamos vivendo agora, as coisas voltaram ao normal e, mesmo assim, a gente conseguiu ainda a redução nesses crimes citados. Além disso, pode passar, por favor, a taxa de crimes violentos. É bom a gente olhar aqui no gráfico, que mostra o primeiro ano em 2010 e fechando agora em 2022. Então, se compararmos lá de 2016, onde começamos aqui uma descendente, aquele pico maior ali, aquilo foi em 2016, 7.469. essa projeção, ela tem a ver muito com a estratégia de inovação que foi criada, uma inovação tecnológica, que foi a GDO. Para os senhores compreenderem, às vezes, alguém questiona o fato da PM trabalhar por metas, por gestão, indicação de metas por setor, metas por unidade, metas por companhia, por batalhão. Isso é uma realidade para nós, que ali foi um grande marco. Inclusive, nós estamos fechando 2022 ainda com uma descendente. Em relação aos homicídios, as taxas de homicídio, comparando desde 2011 também, vem descendo. A gente chega em uma situação agora já de um pouco de aperto. No início desse ano, nós tivemos uma perda, mas, se você colocar no geral, são menos 45% de 2021 até 2026. Por favor, mais um. Aqui, os senhores que têm acompanhado e nos acompanham no dia a dia, e, às vezes, vê as aflições do polícia trabalhando nas madrugadas, esses treinamentos e as atuações como Varginha, como Itajubá e outros aí, a realidade que a gente transformou aqui. Se a gente pegar 2013, eram 386 casos no ano. Já em 2016, passou para 253. Então, no início desse 2019, passou para 29, fomos caindo e, hoje, até agora, no momento, nós temos dois casos, um deles é o de Itajubá, que a gente chama de ataque às instituições financeiras de Minas Gerais. O foco, a convicção que nós temos é que a gente avançou nessa direção porque nós fortalecemos, nós investimos, nós destinamos emendas parlamentares dos senhores para o policiamento orientado pela inteligência. Então, a gente, com o trabalho de inteligência, com a análise, é que nós conseguimos antecipar, que nós conseguimos fazer atuações e, para além disso, são os treinamentos, são a capacitação, são as operações ordinárias que a gente faz com muita intensidade. O treinamento, para o senhor ter ideia, nós exportamos esse treinamento até para as outras polícias. Hoje, todo mundo está fazendo, mas quem começou fomos nós, por causa de informações de inteligência que a gente tinha, que eles vinham para atacar e aí espalhamos treinamento e nos horários, de madrugada, de tarde, de noite, só avisa a população para não assustar tanto, mas é para o militar conseguir treinar no horário adequado. Agora, no último foco nosso, no último, nós vamos falar um pouco da inovação, inovar e otimizar a alocação dos recursos, vou passar rapidamente o balanço das ações realizadas de 2019 a 2022. Então, a gente fez quatro focos, quatro eixos estruturando o núcleo, o núcleo de inovação, ciência e tecnologia, o da reestruturação logística e da sustentabilidade e transformação digital. Então, na ação, no eixo de inovação, ciência e tecnologia, na ação construção do ambiente de inovação da PM, nós investimos seis milhões, nós criamos uma, fizemos a primeira encomenda tecnológica, essa encomenda tecnológica é parceria com a FAPMIG, é um recurso que estava parado lá de 4,5 milhões, a primeira encomenda tecnológica do Brasil em segurança pública e a primeira do Estado. Então, é uma polícia antiga, alguém pode dizer até velha, uma polícia de 247 anos, mas que a gente não cansa de buscar a melhoria continuada. Então, a gente pode ser antigo, mas não somos antiquados, não somos ultrapassados, pelo contrário, estamos aí buscando a inovação, buscando melhorar dia após dia para a nossa população. Então, além do sistema dessa encomenda, tivemos a feira de inovação, tivemos o fortalecimento da pesquisa com inclusão de periódicos lá na academia, mestrado, mestrado ou pós-graduação, e temos hoje um núcleo de inovação tecnológica. Isso, para nós, eu não sei se outra polícia tem isso, mas para nós é muito importante e tem nos fortalecido. Pode dar mais um entra aí, que a gente fala da feira. Aqui é a feira onde nós tivemos mais de 1.800 pessoas participando, representando dos 21 estados da federação, mais de 40 expositores. Fizemos lá na academia, no EFAS, a escola do sargento lá, fizemos uma adequação e ficou muito bom. Na parte ainda da sustentabilidade, implantação de unidades sustentáveis na PM, nós direcionamos alguns recursos, conseguimos captar alguns recursos direcionados para a sustentabilidade. estamos buscando alinhar a nossa instituição aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Hoje, nós investimos 12,2 milhões de investimentos, mais de 20 usinas de termo, fotovoltaica, numa oportunidade que nós tivemos junto aí com os projetos do Colégio Tiradentes, onde nós vamos estar construindo três colégios novos. todo projeto nosso, ele tem a parte de fotovoltaica inserida no projeto. E nos demais que estão fazendo reforma, nós conseguimos colocar também. Então, além de cuidar do meio ambiente, a gente também está reduzindo gastos nessa área da energia elétrica. No próximo eixo, digitalização da rede rádio, é uma realidade, o senhor já conhece, já sabe muito bem, não existe polícia sem a comunicação rádio, e, para nós, foi um convencimento que fiz mesmo junto ao governo do Estado. Então, ele direcionou, ele puxou esse programa para ele e conseguiu direcionar recursos. Então, são 153 milhões Minas Gerais, muita área montanhosa. Às vezes, a polícia sai ali da 5 quilômetros que sai do destacamento dele e já não fala mais, ainda não consegue o contato. Às vezes, nem o celular também não pega. Então, foi mais de 3,4 mil itens, entre repetidoras, antenas, torres, rádio HT, e foram investidos, então, 153 milhões. E isso vai trazer as principais entregas para o nosso policial, para a nossa sociedade, a segurança nas comunicações, mais confiabilidade, é impossível interceptar a nossa comunicação, e, se interceptar, a gente perceber que perdeu um rádio, alguma coisa, do computador ali, o militar já dá um entre ali, já desliga, já inabilita aquele HT, então, a gente cancela essa possibilidade de alguém indevido estar infiltrado na nossa rede. A disponibilidade também do sistema é muito boa, ele tem a redundância, um sistema cobre o outro. E a questão de gestão, onde os números, os dados, com GPS, dos HTs, tudo isso facilita muito a gestão. Bom, agora, na parte ainda das entregas de investimento na segurança e proteção, nós temos aqui uma parte que valoriza mais o nosso policial, então, para o senhor ter uma ideia, nessa parte, então, nós investimos, nesse período, 94,4 milhões. Armamento e equipamento, 14,6 milhões. Colete balístico, 37 milhões. Instrumento de menor potencial ofensivo, aqui está tanto as aquelas pistolas de impulso elétrico, como também as granadas e outros equipamentos, total de 35 milhões. no todo, podemos citar aqui, por exemplo, colete balístico, foram adquiridos no período 22 mil coletes, instrumento de menor potencial ofensivo, mais 2 milhões de itens, equipamentos de uso operacional, além da questão de distribuição de mais de 3 mil itens, entre eles, as câmaras corporais para apoio ao nosso policial. já encaminhando para o final aqui, ainda a renovação da frota de viatura. Nesse período, nós investimos 330 milhões em viaturas. Viaturas, todos sabem, o preço subiu demais, mais de 40% em alguns casos, mas, no total, foram 3.510 viaturas adquiridas e distribuídas contemplando as unidades do interior. A renovação da idade da frota permitiu uma redução de menos 4% na idade da frota, ou seja, em torno de 6 anos, abaixo de 5 anos, é um período muito bom para nós. Isso aí se economiza no custeio da manutenção e outras coisas mais. Conseguimos adquirir redes também, viaturas, nunca, sempre descartava lá as viaturas mais velhas para a rede de colégios Tiradentes, então, na parceria com a Secretaria de Educação, nós conseguimos adquirir alguns veículos, viaturas para a Polícia de Prevenção à Violência Doméstica também, mais de 1 milhão, mais de 14 viaturas empregadas nesse sentido. As melhorias agora em relação à execução de obras para a qualificação, os senhores deram algum input para nós, em termos de obras, 104,5 milhões no período todo foram destinados para essas obras. Então, tem a parte dos colégios Tiradentes também, 73 milhões, é a grande maioria. Todos os nossos colégios Tiradentes estão reformando, estão colocando lá um laboratório, um laboratório de química, de física, de informática, pelo menos uma quadra coberta, muitos deles lá não tinham. Também melhoria na rede orgânica da parte da saúde, alguns NAIs foram reformados. Stand de tiro, nós tínhamos a previsão de cinco, mas nós conseguimos fazer três, e melhoria nas instalações das unidades, são investimentos na casa de 17 milhões que nós estamos desdobrando e executando e fecha até o ano que vem. eu queria fazer as considerações finais e pedir autorização para passar um videozinho ali rapidamente. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento aos parceiros da Polícia Militar. A Polícia Militar se sente fortalecida e se sente apoiada pelos senhores. E nós agradecemos então ao governo do Estado que nos fortaleceu nesses anos aí, a Assembleia Legislativa de uma maneira geral, aos parlamentares, tanto estaduais como federais, que nos destinaram, nos fortaleceram, nos apresentaram demandas específicas para nós podermos melhorar, seja aqui na capital, seja também no interior. E o senhor sabe que nós levamos tudo em consideração e ajudamos a atender melhor a população. Um agradecimento também aos prefeitos e vereadores, que são nossos parceiros. É lá no município que a vida acontece com mais intensidade. Hoje mesmo recebi um prefeito e outras pessoas mostrando ali uma necessidade ou uma vontade deles de melhorar a segurança pública no local que estão. Então, por fim, eu queria deixar à população mineira que nós temos muito orgulho de ser o Estado mais seguro do Brasil. Isso não é fácil. Em 2019, nós estávamos em terceiro, em 2020, fomos para o segundo, em 2021, fomos para o primeiro e agora nós estamos fechando em 2022, permanecemos em primeiro. São nove crimes. Antes, eu falava assim, a melhor polícia do Brasil. O pessoal falava, mas agora é científico, é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. São nove crimes, nove indicadores que eles olham. Esses crimes violentos como um todo estão lá. Então, você está lá do roubo de veículo, o assalto e todos os demais estão ali. Então, nós ficamos felizes de ser essa instituição que está como protagonista. E o grande desafio nosso é, depois que você chega no nível, nós pensamos no futebol, igual o time chega no nível, depois para manter ali é muito mais difícil do que chegar ali. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos investindo em qualidade, nós estamos investindo nos projetos sociais, nós estamos investindo na educação, nós estamos fortalecendo a nossa população como um todo nessa direção. Então, como diz o nosso lema, esse ano a gente completou 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo o povo mineiro com cidadania e solidariedade. E, se o senhor nos permitir, tem um videozinho, eu acho que dá no máximo um minuto. Tudo bem, pode passar. minha mãe estava chorando em um canto e eu não aguentei ver ela chorando e tive que ligar, porque ele sabia que eles iam ajudar a gente. Eu sou policial que eu caso aqui em casa, não tem nada para a gente comer. Eu estou aqui, minha mãe só tem farinha e para o papo comer. Sempre que comer em casa, está acabado. Quantos meninos? Oi? Mas você aguarda aí, viu, Miguel? Vou voltar agora mesmo. Porque é assim, até de cara dele ter essa iniciativa, né? Porque polícia não é para esse tipo de ocorrência, né? Deu na cabeça dele ele ligar para a polícia e foi, acabou, foi até uma benção, né? Entendeu a polícia militar fazer um pedido inusitado. Ele queria que uma viatura fosse até a casa do pai e o trouxesse para participar do aniversário dele. As viaturas foram até a casa do menino. Os militares levaram bolo, refrigerante, e muitos presentes, não é, Caio? Aqui é um. Olha lá. Era uma bola, uma pista de carrinho, uma camisa. O maior presente, claro, foi a presença do pai. Você gostou da surpresa? Eu gostei. Você gostou? Por que você ficou mais feliz? É, porque eu fiquei muito feliz e o meu pai veio. presidente, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Agradecemos o comandante-geral da Polícia Militar e a presidência também registra e agradece a chegada do deputado Gustavo Santana. Neste momento, a presidência inicia a passar a palavra aos deputados e deputadas, que te forão de até três minutos. Considerando o presidente dessa comissão, considerando o relatório elaborado aqui pela nossa consultoria, nós faremos os questionamentos iniciais e, em seguida, passaremos aos deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Gustavo Santana, se assim o desejarem. Comandante, eu queria primeiro parabenizar o senhor, a instituição Polícia Militar, ela cada vez mais ela nos engrandece de orgulho, ela nos faz acreditar especialmente com mais, eu diria, com mais certeza nas ações do poder público e uma instituição que, pelo tempo de criação e permanência dessa organização por si só, deputado Dalmo, é uma demonstração de sua solidez. esse militar completou, dia 9 de junho, 247 anos caminhando fortemente daqui a dois séculos e meio, ela sempre fazendo aquilo que a gente sabe que é fazer o melhor. Os números apresentados, comandante, ele por si só já traz aqui, deputado Dalmo, informações muito relevantes que foram aqui apresentadas. E a gente vê, inclusive, no último Assembleia Fiscaliza, nossa consultoria elaborou aqui um relatório. também registramos e agradecemos a presença do deputado Duarte Bechir, que, por gentileza, compõe a mesa dos trabalhos. Durante o Assembleia Fiscaliza, comandante, no anterior, inclusive, deputado João Leite, deputado Dalmo, Bechir, Gustavo Santana, nós estamos com um problema seríssimo, os requerimentos de pedido de informações do último Assembleia Fiscaliza continuam ainda aguardando votação em plenário. Então, o pedido de urgência no regime de recuperação fiscal conseguiu impactar até os trabalhos, um trabalho aqui inaugurado pelo nosso presidente, o deputado Agostinho Patrusco, referendado por todos nós, que é o Assembleia Fiscaliza. Teve esse impacto. Então, tem requerimentos ainda que não foram respondidos, porque também não chegou. Os pedidos de providências não são votados, mas os pedidos de informações são votados. Então, os pedidos de providências. Eu pedi à consultoria que levantasse os dados, são 21 requerimentos, 10 de providências e 11 de pedido de informações. Alguns aqui, o próprio comandante até nos respondeu, mas o requerimento não chegou oficialmente ao comandante-geral da Polícia Militar. Então, o requerimento, por exemplo, 11.604 de 2022, pedido de providências para que sejam adotadas medidas cabíveis para melhoria das condições de trabalho, a exemplo das instalações físicas, das viaturas, dos armamentos, equipamentos e proteção individual. Ressaltando-se que a Comissão de Segurança Pública recebeu denúncias sobre a utilização de coletes balísticos fora do prazo de validade. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós tivemos uma resposta que o número de coletes dentro da garantia do fabricante subiu para 35 mil, o suficiente para atender o efetivo operacional. Então, esse aqui, na verdade, foi um pedido de providência. Mas nós temos outros aqui. A questão, o deputado João Leite, a V. Exª, focou aqui no pedido de informações sobre o banco de dados, registro de armas e munições apreendidas, produção e disponibilização do número de registros de eventos de defesa social relativos à violência e à unidade, todos aí sob a égide do decreto 47.795-2019 e também um requerimento com pedido de informações sobre o valor total dos recursos investidos à PMG. Então, essa seria a primeira pergunta, comandante. Objetivamente, o valor total de recursos de investimento, rubrica e investimento do Estado. nós aqui estamos afastando aqui da pergunta os investimentos com recursos de emenda parlamentar estadual e federal ou qualquer outra transferência do governo federal ou de outros órgãos ou ações, mas, especificamente, investimento do Estado. Deixa eu ver se temos outra aqui. questão do déficit de efetivo, essa aqui eu vou deixar um pouco mais adiante. Aqui, deputado João Leite, nossa consultoria relacionou aqui algumas respostas de, da questão em relação ao efetivo. é bom que os senhores deputados, e aqui eu registro e agradeço a presença do nosso primeiro vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, com alegria que recebemos a excelência aqui à comissão, é bom que os senhores prestem atenção em respostas vindas do governo, respostas desencontradas de uma pasta para a outra, resposta oficial do governo quando cobrada a questão da recomposição dos efetivos. Síntese da resposta, Secretaria de Planejamento e Gestão informou em 19 de setembro que a solicitação de concurso público e a nomeação de excedentes são realizadas pela própria instituição interessada, a partir de parâmetros que devem ser observados. Pontuou ainda que os últimos anos foram aprovados a abertura de diversos concursos para a PMG, pelo que entende que as respostas têm sido de forma oportuna. a gente está ficando calejado com esse tipo de resposta evasiva da CEPLAG, da SEGOV e da Fazenda. E se fosse do comandante eu também falaria e da Polícia Militar, mas não é o caso do comando da Polícia Militar. Então, as respostas. O secretário de Fazenda, no dia 25 do setembro, no dia 19 do setembro, a CEPLAG respondeu isso. No dia 25 do setembro, que a matéria de competência da CEPLAG empurrou para a CEPLAG. O secretário de Estado de Governo, no dia 28 do setembro, com base na estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, o órgão mais indicado para responder à matéria é a Polícia Militar, empurrou para a Polícia Militar. O comandante-geral, em dia 1º de 8 de 2022, que a questão referente à realização de concurso público que visa a recomposição do efetivo, é de grande interesse do comando da instituição, motivo pelo qual esta se encontra em permanente diálogo e negociações com o Governo do Estado. O secretário-geral do Estado, no dia 18 do 8, que é em razão da matéria e os órgãos mais indicados para responder o pleito é a CEPLAG e a PMG. Olha, são quatro respostas evasivas da CEPLAG, da Fazenda, da Segovia, Secretaria-geral do Estado. Ô, deputado, sargento Rodrigo, mas o senhor, tem hora que o senhor dificulta tanto a vida da gente, o senhor cobra com tanta contundência da gente. Primeiro que o deputado foi feito para fiscalizar. O deputado não é para ficar dizendo amém para o governo. Ah, não, na hora de votação de matéria, o governo precisa dos deputados? Sim. Nós vamos avaliar aquilo que é importante para o Estado. mas eu não posso ter resposta oficial do governo empurrando para um lado e para o outro. De um assunto, Arantes, que é o mais grave de todos que nós estamos vivendo. Eu acompanhei, como sempre faço com muita atenção, a apresentação do comandante da Polícia Militar. A resposta do comandante aqui é uma resposta correta e é uma resposta dentro da lógica. Estou fazendo pleitos ao governo. E onde que está a nossa dificuldade? Cofim. Porque é Cofim que prepara o carimbo do não, o Becher. Eles já ficam mais velhos de casa, não é? Experiente. A gente vai parando de tomar barrigada e, às vezes, eles esquecem e escrevam o papel à barrigada. Eu tenho aqui o meu colega Dalmo Ribeiro, chegamos aqui junto, no mesmo mandato, estamos com 24 anos de mandatos. Então, deputado Dalmo, a gente sabe, nós não podemos estar aqui em uma comissão, na Assembleia Fiscaliza, respondendo, tendo resposta evasiva do governo. Um empurra para a CEPLAC, o outro empurra para a Fazenda. Na verdade, é a Cofim, é a Cofim. São quatro secretarias que, quando o comando das instituições, e não é só o da PM, a do Bombeiro, o chefe da Polícia Civil, a Sejuspe, batem a porta, aí vem o carimbo do não. Na última audiência, porque nós vamos tratar aqui de efetivo, nós falamos isso. e a primeira coisa que eu falei para os representantes do governo, não queiram responder que isso aqui é problema, que isso aqui é uma resposta da instituição. Não é. Porque o comando, o comandante-geral, pede as informações ao Estado-Maior, o Estado-Maior compila as informações, se eu tiver equivocado, comandante, o senhor, por favor, me auxilia, porque esse papel é do senhor e a gente fala pela experiência. O Estado-Maior compila esses dados vindo dos batalhões e das RPMs e entrega ao comandante-geral. Comandante, o nosso déficit efetivo é esse, por região, por cidade. Ele tem esses dados todos compilados. O comandante-geral vai aos secretários para falar, olha, nós precisamos de tanto de efetivo. é assim que funciona. A ordem é essa. O comandante de batalhões passa para os RPMs, os RPMs consolidam o documento e entregam ao chefe do Estado-Maior que passa a ser o comandante-geral da instituição. E aí vem com essas respostas evasivas. E por que eu parei nesse tema? Eu parei nesse tema, hoje mesmo, comandante, nós aprovamos o requerimento, dois promotores de justiça estiveram no meu gabinete, pediram agenda com antecedência, trazendo o problema de déficit efetivo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Da Polícia Civil eles pedindo, pelo amor de Deus, arruma mais um delegado, arruma mais escrivão e mais investigador. Aí o governo manda os representantes aqui, parece que tem hora que a gente está falando com as paredes, parece que a gente está falando para alguém que tem nenhuma sensibilidade. Às vezes as pessoas ficam tanto tempo presas na burocracia, na estrutura burocrática, dentro do ar-condicionado, sendo assistida ali por todo mundo, com café, com água, com isso, com aquilo. E o cara esquece de vivenciar aquilo, deputado Gustavo Santana, que nós parlamentares fazemos olho a olho, porque o senhor tem que ir lá em Teoflotone. Quando o senhor põe o pé lá em Teoflotone, o senhor sabe que tipo de cobrança o senhor recebe. O senhor vai lá em Nanuque, o senhor vai lá em Ataleia, em Jampruca, em Campanário, o senhor vai lá. Aí não é que o senhor chega lá. Ô, deputado, nós não temos efetivo. Só que nós, parlamentares, nós ficamos no gabinete, mas aquele que se atrever a ficar preso no gabinete, ele está fadado a não retornar. Então, o que acontece? Nós precisamos, nós necessitamos ir à ponta da linha. Essa que é a diferença que nos separa deles. essa que é a diferença. Porque o cidadão vai bater lá em Delfinópolis, mas está longe, mas eu sei onde é que está Delfinópolis, eu sei onde é que está Caça, Claraval, que é a região de atuação do meu colega deputado Antônio Carlos Arantes, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé. Então, quando o nosso colega deputado Antônio Carlos Arantes pisa lá na base, ele é pressionado. Quando o deputado vai em Ourofino, por exemplo, ele é pressionado. Deputado, nós montamos um batalhão aqui em extrema, mas não tem efetivo. A posição estratégica, realmente, a corporação acertou em cheio, mas não tem efetivo. Então, quando a gente fala aqui, é porque a gente conhece, porque a gente vai à ponta da linha. E esse problema, comandante, eu analisei aqui, eu espero que o governo do Estado cumpra aquilo que foi dito ao comando. Eu vi aqui os dados, os números da instituição, deputado Dalmo, são números, assim, extraordinários em termos de atuação da instituição Polícia Militar, e alguns aqui, na prevenção à violência doméstica, quase 12 mil mulheres atendidas. O deputado João Leite sabe, quando o deputado João Leite ouviu aqui quase 12 mil mulheres atendidas na patrulha de prevenção doméstica, à violência doméstica, o deputado João Leite lembrou que em Betim não tem um delegado para poder receber esse desaguado, essas ocorrências, lá em Betim. Então, nós tivemos números aqui, quase 50 mil visitas, aí chega, o plantão digital também não tem. E aí, comandante, a gente tem recebido aqui cobranças sistematicamente, inclusive hoje chegou uma denúncia inusitada, policial, depois eu quero que a doutora Laura me traga aqui por escrito, ligou para o gabinete falando, olha, me escalaram aqui sozinho e eu estou, desembarcou aqui da viatura. Então, nós não podemos permitir que o comandante lá na ponta da linha, eu mesmo trouxe aqui uma denúncia, lá de, na cidade de, ali no, na região do Alto Paranaíba, estou tentando lembrar aqui a cidade, presidente Olegário, cede um pelotão, policiais sendo escalados sozinhos, inclusive policial feminino. Então, é uma preocupação, deputado Dalton, porque os números apresentados aqui pelo comandante é algo extraordinário. a primeira preocupação é essa, por quê? Porque eu percebi aqui o final, aqui na mensagem deixada institucional, polícia humanizada, valorização do público interno e externo. A valorização do público interno hoje, ela passa pressupostamente pela recomposição dos efetivos. a forma de valorizar é recompor os efetivos para tirar dos ombros daqueles que estão fazendo muito sem a possibilidade de ter o seu descanso, eu diria, respeitado da forma que deveria ser respeitado. Então, comandante, a polícia vem dando um show sobre atender a população. Isso aí é, isso aí é, isso cada dia que passa a polícia militar vem consolidando. A exibição dos vídeos aqui, inclusive foi objeto até de requerimentos dessa comissão também, pedindo, aprovando moção de aplauso, encaminhando para o senhor a humanização que a polícia tem tido nas últimas décadas, deputado João Leite, em assistir, proteger, amparar, socorrer, zelar pela segurança, 24 horas por dia, 853 municípios e mais de 200 distritos, isso, assim, é algo que nenhuma outra instituição de Estado faz. eu estou com 24 anos de mandatos e foram 15 de instituição polícia militar. Nenhuma instituição de Estado se compara à polícia militar nesse tipo de prestação de serviço. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Não é assembleia, não tem MP, não tem judiciário, nenhuma instituição pública. E, mas isso só é feito porque a viatura da patrulha de prevenção à violência doméstica não anda sozinho. O projeto social desenvolvido aqui não anda sozinho, não é realizado sozinho. Ele só é feito por policiais militares, homens e mulheres. Então, a nossa preocupação, primeira, foi da questão do investimento, a segunda, é a questão do efetivo e com o efetivo a nossa preocupação cada dia que passa aumentando com o policiamento unitário. O policiamento unitário contraria os chamados cadernos doutrinários da instituição polícia militar. A atuação da instituição deve sempre se pautar pela supremacia de força. Não há supremacia de força em policiamento unitário, em qualquer parte do Estado. Então, a instituição vem aqui e nos dá uma demonstração de cada vez mais os índices estão sempre melhorando dos números, mas nós ficamos com essa preocupação. E, obviamente, comandante, aproveitando aqui ainda, já que ainda aqui já estão inscritos que o deputado João Leite e o Antônio Carlos Arantes, o senhor viu que eu cumprimentei aqui os excedentes do curso do CFSD. e parece que amanhã é o prazo do vencimento do edital. E eles estão pedindo encarecidamente, nós oficiamos o senhor já tem alguns dias, deixamos até para fazer um despacho lá em relação a esse tema, não só a esse tema, na prorrogação do edital do CFSD e do CFO, a convocação dos excedentes do CFSD e do CFO, que são preocupantes. Durante a campanha, comandante, eu observei, por exemplo, que batalhões operacionais, até aprovamos o requerimento e especializados, a situação vem tão se agravando tanto que já não estão fazendo mais o civito de sentinela, estão retirando o civito de sentinela, substituindo para o portão eletrônico, e câmeras, que não é a mesma coisa. Câmeras não sabem reagir e nem portão eletrônico a um ataque, a uma instituição, um batalhão. Então, essa questão, ela vem cada vez mais preocupando. Então, policial militar sozinho no Hospital João XXIII, um preso consciente a todo momento precisando tirar o Gema para procedimentos médicos. nós tivemos um episódio, deputado João Leite, do, nós tivemos um episódio do Schwenk, André Schwenk, que o juiz, na frente do juiz, do promotor, mandou tirar o Gema e ele sozinho não deu conta de segurar, policial penal baleado, tetraplégico. Policial sozinho em aglomerado, formando que a viatura estava a caminho para reforço, mas não apareceu. Eu trago aqui uma preocupação para o senhor como alguém que esteve lá na ponta da linha e que sempre vai apoiar a instituição, sempre, sempre vai apoiar a instituição, mas que a gente não pode deixar de fazer essas observações aqui. Os números da violência doméstica, os números que diz respeito à questão da zona rural, a preocupação, deputado João Leite, do comandante em relação, inclusive nós ajudamos aqui como presidente da Assembleia na destinação do quantitativo maior de recursos da Vale para a implantação da tecnologia digital do rádio e comunicação, o comandante sabe do nosso empenho nesse aspecto. Também a instituição vem realizando, assim, até porque a instituição brilha na execução das emendas. Então é fato que, inclusive o comandante, eu até fui acionado por uma equipe da PM4 para a gente patrocinar um curso para ampliar, porque as demandas da corporação estão aumentando tanto que a gente precisa de mais pessoas com mais qualificação para executar a demanda que chega na execução das emendas. Então, por hora, comandante, se eu me alonguei aqui, peço, desculpa aqui aos colegas, mas, na verdade, acaba tendo um acúmulo de audiências, de pedidos na comissão que a gente aguarda a chegada do comandante para que a gente possa ouvi-lo, porque ele, pelo menos, tem um conjunto das informações que possa aqui nos tranquilizar as demandas. O senhor tem a palavra. Presidente, com relação ao posicionamento aqui, eu queria, quando o senhor fala dos investimentos, depois, tem a forma que chega direto para nós, mas a gente pode fazer. E, nessa apresentação, a gente colocou em termos de percentuais. Se o senhor pegar nessas últimas páginas, o senhor tem para cada área dessas um percentual e de onde que é a fonte. Lá nas últimas cinco folhas, quando o senhor pega aqui a ação de comando, depois da parte da sustentabilidade, por exemplo, a ação de comando, digitalização da rede rádio, fonte de recursos, esse aqui, 86% veio da Vale, Seguradora Líder e convênio Senasp. A emenda parlamentar de convênio para esse, nós direcionamos 10% e convênio 1,74%. Então, tem convênio aqui do Federal, que é 15 milhões lá de Uberaba. Aí, passando mais uma... Em termos de valores, quando o senhor vê investimento em segurança e proteção, que é o mais importante aqui, 94,4 milhões. desse valor, para armamento e equipamento, 14,6 milhões, 68% veio de fontes externas, convênio, emendas, e do Tesouro Estadual, 31%. Mas eu consigo fazer esse valor para o senhor não gastar tempo agora aqui? Eu consigo... Eu consigo mostrar... A minha preocupação, comandante, é exatamente por essa. Já foi no outro Assembleia Fiscaliza, é esse. É porque a gente não está vendo recursos do Estado. Não estão vendo recursos de investimento do próprio Estado. E sim fontes de recursos de os TAC da Vale, de o TAC da Senasp, de emenda parlamentar estadual e federal, mas do próprio Estado, a gente não está vendo recursos na rubrica investimento. E é essa exatamente a nossa preocupação. Sim. Aí a gente pode pegar esse percentual e responder o senhor, o senhor requerindo lá, por exemplo, equipamentos de uso operacional, que são as câmaras corporais. A gente gastou 7 milhões, desses 7 milhões, aqui é Tesouro Estadual, 83%. É um valor de 7 milhões, mas o senhor tem um por um desse aqui. No total de investimentos, eu posso falar assim, sem muita profundidade, de quase um bilhão que foi empenhado nesse período todo, quando a gente soma as fontes que vêm do Estado, inclusive, e a parte do Colégio Tiradentes, foram mais de 220 milhões, a parte da Vale, a gente somando dessa forma dá quase a metade, dá quase 50%. Mas aí, se a gente fazer discriminadamente, o senhor consegue identificar certinho de onde que veio, mas eu quero registrar que, com certeza, boa parte do nosso recurso, principalmente para as viaturas, principalmente para suerguer o nosso equipamento, o senhor vê hoje, o senhor não vê mais polícia empurrando viatura, igual que tem certeza que o senhor já empurrou, e no borracheiro para pedir para trocar pneu para um menos velho, isso hoje já não acontece. Então, eu registro aqui o agradecimento, porque isso é verdade, é a atenção para os senhores e o carinho conosco. Então, isso vai, nós vamos avançando. O senhor perguntou com relação aos dados das melhorias dos coletes, que o senhor fez uma referência, a gente agradece também, depois daquela reunião que teve aqui, eles direcionaram o recurso, o Estado direcionou, determinou, inclusive, para a gente, e o que acontece hoje? Hoje eu tenho que fazer um planejamento, senão os meus coletes vencem tudo de uma vez, então, a gente tem um estudo que é dividindo pelo efetivo nosso, dividindo por ano para que a gente consiga ter um número adequado de coletes sendo trocado, se trocar tudo de uma vez, depois dá um montante muito grande, então, isso também já está no nosso planejamento. Com relação à parte que o senhor falou do policiamento unitário, nós vamos voltar a ter atenção nisso, o senhor fala, fiquei um pouco surpreso, eu não sei o volume, mas eu vou procurar saber e posso estar reportando para o senhor. Com relação aos excedentes, nós temos aqui o curso de formação de soldados, nós tivemos a primeira chamada, nós acionamos 324, salvo engano, excedentes no Estado como um todo, e tem um, é como se fosse um segundo curso agora, e aí preencheram as vagas, então, para o governo, para a gente passar lá pela aprovação da COFIN, o número de vagas que eu tenho aprovado, eu posso preencher aquela vaga, então, o nosso modelo hoje, a gente preencheu todas as vagas, então, se alguém der baixa, se alguém sair, a gente consegue chamar mais um, mas eu tenho que montar um concurso, montar um curso, não, montar um curso para esse, e a notícia também, deputado, eu queria fazer essa deferência aos senhores aqui, a gente também vai, não é só os senhores, vão ficando experientes não, eu também vou ficando, e nós viemos aqui com um sufoco muito grande, eu tenho orgulho de dizer que no nosso plano estratégico, plano estratégico da Polícia Militar, dentro dos nossos objetivos, está lá, garantir o efetivo necessário ao cumprimento da missão institucional, está escrito lá, escrito no nosso plano estratégico, nós temos 20 anos de plano estratégico, então, a gente, depois de muita luta, muito trabalho, mostrando a questão, depois daquela, do próprio posicionamento dos senhores aqui, da cobrança de efetivo, o governo hoje abriu, é um dos maiores concursos que nós vamos ter nos últimos anos, 3.170 vagas já aprovadas, para a CFO, para médico, para o pessoal assistente da saúde, para a área de especialistas, então, é isso, e o mais importante, o mais importante que nós temos é que isso não é um anúncio de um concurso, é um anúncio continuado, a gente sabe da ansiedade de vocês, sabe da vontade de vocês, às vezes das limitações, mas eu afirmo aqui, senhor, que isso é um ganho institucional, ninguém tem isso, e isso é confiança e a credibilidade que nós conseguimos, e com apoio, e com os senhores mostrando a nossa necessidade, então, o governo reconheceu, é um gesto de credibilidade, e eu agradeço aos senhores aqui também, que estão nos ajudando, então, nós estamos garantidos pela nossa evasão, e isso que o senhor falou é verdade, eu tenho aqui os próximos 10 anos, quanto que sai voluntário, a gente não controla bem, mas tem uma média, mas aquelas que são as expulsórias, a gente sabe direitinho como é que está a nossa evasão, a previsão, a projeção dela, e em cima disso foi feita essa pedida, e mais de 10 mil vagas nos próximos quatro anos, então, é isso que a gente tem para falar, e efetivo, o senhor sabe muito bem, nós queremos o máximo de efetivo, eu preciso de todos, só que esse efetivo, ele passa por um treinamento, ele tem que ser capacitado de acordo com o que está no edital, então, nós somos escravos dos editais, a gente não consegue fugir dele, e o governo é quem nos valida, e dá as ordens para a gente seguir em frente, mas eu registro, então, a gratidão, porque os senhores nos ajudaram, além da estruturação logística, o senhor nos ajudou a deixar para o próximo quatro anos, o senhor, vai chegar no final com o efetivo, no limite do prudencial, que é de 2015, 40 mil e 24, é o nosso efetivo, nós vamos chegar nesse valor. Bom, assim nós esperamos, comandante, só a questão do, a prorrogação, ela vai ser possível, prorrogar o edital que vem essa manhã, do CFSD? Prorrogar. Prorrogar. É porque o concurso deles tem uma validade, está dentro ainda, o comandante geral pode, pode solicitar lá a diretoria de recursos humanos que possa estender a validade, até mesmo para ganhar tempo, e deixar ali em aberta a possibilidade da manhã serem convocados dentro da necessidade, obviamente, daquilo que a lei de responsabilidade fiscal permite. Então, a prorrogação do edital, eu acho que seria, seria prudente por parte da administração pública, em termos de economicidade, em termos de tudo, razoabilidade, então é um pedido que a gente faz aqui, inclusive não é só meu não, os deputados todos aqui, né, deputado João Leite? Opa, o meu também, comandante, eu vejo pela expressão deles, como que a nossa polícia é querida, eles estão ali querendo participar da nossa polícia militar de Minas Gerais, olha, eles estão aqui vindo sempre, e o sonho deles, o desejo deles, e isso eleva cada vez mais a nossa polícia militar, cidadãs e cidadãos que querem fazer parte dessa polícia, é o meu pedido também, meu irmão e comandante. É de todos os integrantes da Comissão de Segurança, está aqui o deputado Gustavo Santana, também recebe diversos pedidos no gabinete, o próprio deputado Antônio Arantes, nossa querida deputada Celise da Viola também, todos nós estamos recebendo pedidos no sentido de prorrogar a validade do concurso, porque primeiro está dentro, está dentro permitido pela Constituição Federal, está permitido, e segunda medida que faz a prorrogação, amanhã o senhor mesmo poderá lançar a mão desse montante de pessoas, desse efetivo que está excedente nesse momento e pode ser recrutado para ser aproveitado mais adiante. Então, seria bom, se o senhor não tinha atentado para esse detalhe, obviamente, talvez não estava aqui dentro do planejamento do senhor falar sobre a matéria, mas se o senhor não tiver condições de dar esse retorno aqui agora, mas a gente precisava que o senhor pudesse fazer, colocar essa consideração, até que a própria Comissão de Segurança Pública ficaria, eu diria, grata à ação do comando em prorrogar o concurso do CFSD, que é a porta de entrada e que a gente mais precisa hoje são de novos soldados para o quadro efetivo. se o senhor quiser responder alguma coisa a respeito. Senhor, o senhor conhece a gente, sabe que a gente é bem sincero, e a questão nossa é a coisa pública, a gente sabe a vontade daquele que entra no concurso, nós sabemos que ser polícia não é fácil, não é para qualquer um, passar no concurso já é muito difícil, passar na primeira semana, segunda, terceira e concluir o curso é mais difícil ainda, mas eu respeito vocês, nós precisamos de vocês, nós apresentamos ao governo essas propostas desde o início e na negociação que nós fizemos com o governo a gente chegou a, no momento onde o governo colocou para nós a importância também de a gente dar continuidade aos concursos, um concurso nosso, a gente gasta um ano para preparar, um ano para poder depois dele rodado para formar aquele que passou no concurso, então, só daqui a dois anos que as pessoas chegam para o concurso. Então, tudo isso a gente já passou, já conversamos lá com o governo, nas negociações, como os senhores falaram aqui, e o mais importante que eu posso afirmar aqui é que nós temos os concursos que vão estar abertos logo após o encerramento desse concurso, não sei se vai ter prorrogação, isso não cabe a mim, a gente fez os pleitos disso há muitos anos, vão abrir novos concursos e eu espero que tanto vocês quanto outras pessoas possam participar e pode se planejar. A fala é nos próximos quatro anos nós vamos ter concursos para soldados, para o CFO, para a área de saúde, para os especialistas e até mesmo para músicos, nós estamos aguardando nos próximos concursos. Então, é essa a nossa fala aqui, senhor. Ok. Passo a palavra ao primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes, para as suas perguntas, explanações. É, mas é para, nem é para a pergunta, mas é para fazer o comentário da nossa satisfação, coronel Rodrigo, do seu trabalho à frente da nossa gloriosa polícia militar e com os grandes resultados. Mas eu queria cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, que tem com muita garra, com muito esforço, com muita determinação presidido esta sessão, junto também o nosso grande deputado e amigo, João Weiss, que o João Weiss, quem não conhece, ele acha que a origem dele é da polícia militar. O pai foi, não é, João? Porque a defesa é muito autêntica, muito conhecimento de causa mesmo. Cumprimentar também a deputada Celise, outra grande parceira, o deputado Gustavo Santana, grande aviado e amigo também. Cumprimentar também todos aqui presentes. Estão aí nessa expectativa e Deus vai ajudar que você vai chegar lá sim, viu? Pode ter certeza que aquilo que a gente corre atrás sempre alcança. Pode ter certeza. e dizer, coronel Rodrigo, da nossa satisfação e cumprimentar e parabenizar mesmo a nossa polícia militar por esses quatro anos aqui do governo Romeu Zema com grandes resultados. porque não tem resultado melhor do que você quando diminui uma morte. Mas vocês conseguiram jogar os níveis para muitas e muitas das pessoas com esse trabalho sério o quanto que diminuiu a criminalidade. Quantas pessoas que tiveram suas vidas preservadas em função desse trabalho organizado. A gente vê lá na região nossa, eu falo que eu sou de... A gente movimenta toda a região, o estado, o estado não é principalmente de Belo Horizonte em direção ao sul de Minas, é o sudoeste e também aqui a região do oeste, mas com muita ênfase a nossa região do sul de Minas, a via onde a sede é Poço de Caldas. E aí eu começo ali com o coronel Ricardo, o Frederico, depois, aí já vindo aqui agora o Trajano, o trabalho presente, presente mesmo. a polícia militar respeitada por todos, não é pelo deputado só não, é pelos prefeitos, pelos vereadores, pelas lideranças. E o tanto que a sensação de segurança realmente voltou a ser uma coisa aberta. Claro, todo mundo sente. Ver os números que dá nossas cidades antes e depois, é coisa assim de Europa, impressionante. Então, coronel Rodrigo, o senhor é um vitorioso, uma equipe fantástica, lá também na defesa, já também junto no gabinete militar, também serviu lá com o Osvaldo, aqui na nossa Assembleia, nosso amigo Baracho, ou seja, a polícia militar é padronizada para cima, padronizou para cima com o seu trabalho. Então, a gente tem muito orgulho da nossa gloriosa polícia militar. Impressionante os números, em Bom Despacho, também temos muita relação. Lagoa da Prata, falando em Lagoa da Prata, o nosso sonho de construir lá aquela sede, se Deus quiser, vamos conseguir, precisamos ainda avançar agora esse final de ano ainda, a questão do edital. Arcos, para todo lado. Só vemos, assim, um trabalho que tem norteado. E aí é que, realmente, o cidadão é que tem levado aí vantagens, porque tem, realmente, uma polícia que exerce o poder de polícia, o poder de fazer segurança. E não só aqui em Belo Horizonte, da mesma forma, os contatos que a gente tem na cidade de Belo Horizonte, aí o trabalho que é feito aí com as nossas polícias nos bairros, que é me esqueci como é que chama essas operações, as vans que ficam, as bases comunitárias, que é um sucesso impressionante, o plano que essa base comunitária está sendo positiva, ou seja, precisamos é de vocês, mais gente para ajudar, porque tem cidade, por exemplo, que a gente tem uma cidade lá com sete pessoas, com sete pessoas no efetivo, com nove, que precisa de ter bem mais, e outras, tantas grandes aí, que tem muito menos. Então, hoje o grande problema ainda realmente que ainda é a questão de efetivo, mas o efetivo que tem, tem sido de muita qualidade, o avanço, essas parcerias que nós promovemos junto, com câmeras, tanto que avançou, tanto que melhorou, vê os números lá de Arceburgo, tanto que melhorou, da região toda. Então, é mais para parabenizar, cumprimentar, pedir desculpa, que não estou terminando após o doutor Jarba Soares representar a Assembleia, vou ter que me retirar, mas é mais para fazer o agradecimento, que eu sei que o ano está encerrando, e desejar aí para vocês Feliz Natal, Ano Novo, com muita paz, saúde, com muita segurança. Comandante, o senhor tem a palavra. Agradecer ao nosso deputado Antônio Carlos pela fala, e o senhor, não é só a fala aqui na presença da tribuna, isso é o que o senhor faz toda vez que o senhor encontra com a gente, na hora que a gente tem algumas demandas, algumas necessidades, eu agradeço, e a grandeza da instituição, ela vem dessas parcerias, desse apoio, dessas pessoas que nos conhecem, confiam, e nos orientam para a gente ir melhorando dia após dia. Eu agradeço ao senhor, e em nome dos nossos policiais militares, eu digo que é de grande valia termos pessoas que conhecem a instituição e que são parceiros nessa qualidade. Muito obrigado. Presidente, você passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações. Muito bem, não sei se o comandante conseguirá responder aqui algumas perguntas, porque fica muito na ponta, apesar dele ser alguém de ponta, lá do chão da fábrica, não é, Baracho? Ele sabe muita coisa. primeiro saudá-lo e agradecer por essa relação de irmão mesmo, fraternal, durante esse tempo. O comandante é muito disponível, a gente liga para ele, imediatamente ele nos atende, então, eu queria agradecer muito essa essa fraternidade, não é? Eu sempre falo que a militância nos direitos humanos faz a gente aprender uma coisa que meu pai falou comigo. Meu pai falava assim, o maior defensor dos direitos humanos é o policial, porque ele defende a vida das pessoas. Em primeiríssimo plano, não é, João? É. Quando chega lá no promotor, no juiz, aí já está tudo resolvido, não é? Dos primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o direito à defesa da vida, que é feito pela polícia, não é? Mas eu queria, comandante, se o senhor me ajudasse numa coisa, eu queria entender. Eu estive, o sargento Rodrigo já citou, até fiz um requerimento, na sexta-feira em Betim, Minas Gerais, é fechada a Delegacia de Proteção da Mulher. E aí nós temos, então, uma ocorrência de violência contra a mulher na casa dela, às vezes pelo cônjuge, a pessoa que mora com a mulher. Eu imagino isso, o sargento Rodrigues como operador de Rotam vai atender a polícia militar. Só que a Delegacia de Proteção ela fecha na sexta-feira às 18 horas e só abre na segunda-feira. O que a polícia faz com essa mulher vítima de violência? Violência doméstica, imagine. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer. Leva para casa. Deputada Serista vai dizer, leva para casa, será, não é? Depois, outra coisa que eu queria discutir também, sobre crimes federais. O senhor fez uma apresentação aqui, eu fiquei impressionado assim, como que a polícia militar do Estado de Minas Gerais agiu contra crimes federais. Nós vimos ali a apreensão de armas que é impressionante. A quantidade de armas apreendidas e hoje o pessoal fica falando dos caques, de não sei o quê, mas não me parece que foram armas apreendidas em caques, não, armas apreendidas com criminosos que iam cometer crimes com essas armas. Esse é um crime federal. Eu acompanhei também a questão do trafo de drogas, outro crime federal. Depois, eu vi aqui, até pedi a ajuda do Rodrigues, porque o Rodrigues tem uma cabeça excelente. eu estava perguntando quanto de dinheiro federal veio para a nossa Polícia Militar para ela cuidar dos crimes federais que acontecem no Estado de Minas Gerais com 25% da malha rodoviária federal dentro do Estado de Minas Gerais e nós fizemos uma conta quando nós tivemos uma comissão aqui especial de violência nas rodovias, nós tínhamos um policial rodoviário federal para cada 400 quilômetros nas rodovias de Minas Gerais. Quer dizer, eles não vão combater o crime. Quem vai é a Polícia Militar. Quando teve o episódio de Varginha, foi chamada a Polícia Militar junto com a Polícia Rodoviária Federal para defender a população de Minas Gerais. Eu vi que pediu o Rodrigues, ele não conseguiu saber porque no documento não está muito claro para a gente. Quanto que a Senasp e por que a Senasp passou o recurso para a Polícia Militar? É só isso que veio do governo federal? Porque, por exemplo, nós devemos ter, está aqui o ex-subsecretário de administração prisional, Samuel Marcelino, ele deve saber de cabeça quantos presos federais nós temos em Minas Gerais. Na penitenciária de segurança máxima Nelson Gria, na penitenciária de segurança máxima lá de Francisco Sá e o governo de Minas pagando porque nós não temos presídio federal em Minas Gerais. Comandante, qual que é o buraco dessa atuação da Polícia Militar em crimes que deveriam ser combatidos pelas polícias federais e não pelas polícias estaduais? Eu imagino que o senhor ficasse com os crimes estaduais, o senhor estaria bem, não é? Mas o desafio dos crimes federais, o travo de armas, de drogas pelas nossas rodovias, o roubo de cargas, o roubo de caminhões nas nossas estradas é algo assim impressionante. Eu me lembro quando nós fizemos os encontros com todas as regiões de integridade de segurança pública, fui em cada uma delas, nós tínhamos tido três mil descidas de aviões no Triângulo Mineiro com drogas. Crime federal. Esses aviões vieram de onde? Do Paraguai, da Bolívia? Não sei, mas vieram desses lugares. Quanto de recurso que o governo federal passa para a polícia militar do estado de Minas Gerais? Muitas vezes tem reclamação, ah, porque a prefeitura deu não sei o que de combustível para a polícia militar. Está bom. E quanto de combustível para a polícia militar o governo federal deu para ela atuar? Então, essa é uma questão, eu e o Rodrigo já tratamos isso uma vez, nós fizemos uma comissão nacional de comissões de segurança pública, não é, Rodrigo? Rodrigo era o secretário zão geral e nós tivemos uma conversa com o ministro à época sobre isso, mas não tivemos uma resposta satisfatória. É essa a pergunta. Por fim, por fim, eu queria dar uma sugestão ao presidente da comissão, dada a situação de paralisação dos nossos trabalhos, eu queria os requerimentos oriundos dessa audiência, que V. Exª pudesse, além dos requerimentos, assinar ofícios com isso que foi discutido e mandar ofícios do presidente ou dos membros assinando também, daqueles que participaram do Assembleia Fiscaliza. Comandante, esses dois pênaltis aí para o senhor resolver o problema para nós e o presidente, para além do requerimento que vai aguardar a votação no plenário, que ele mande ofícios também na frente dos requerimentos. Obrigado. Agradecemos o deputado João Leite, passamos a palavra ao Luiz Comandante-Geral, Coronel Rodrigo. Deputado, obrigado aí pelas perguntas, na verdade, são temas importantes, complexos para a gente discutir, mas isso joga uma luz muito interessante onde nós podemos ainda buscar recursos para ajudar a fortalecer as nossas instituições. eu afirmo para o senhor que o recurso que nós conseguimos da Senaspe ele é de 2019, ele vem do 15 milhões lá para esse acordo aqui de, na verdade, o programa da digitalização da rede rádio. Mas nós temos discutido junto com o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais algo parecido com essa ideia do senhor, agora vem mais bem elaborada, como a gente acessar os fundos e nós estamos nos capacitando lá para trabalhar e a gente tem que ser através de programas. Então, as polícias precisam fazer programas porque é a única forma de acessar lá. A gente tem conseguido Polícia Militar de Minas Gerais, ninguém no Brasil capta mais recursos nas emendas parlamentares, estaduais e federais do que Minas. Então, nós estamos inclusive sendo benchmarking, ensinando os outros como é que faz para poder avançar. mas essa parte que o senhor coloca, inclusive do Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo de Fuso, também, por exemplo, em outras áreas, o senhor é muito militante na parte das ferrovias, só o tanto de atuações rotineiras que nós fizemos em desvio do Ferro Guza e outros recursos aí, que nós poderíamos ser fortalecidos para poder fazer mais ainda do que a gente fez. Então, mas a gente ainda está indo nas parcerias com as empresas, parcerias com as instituições e não indo direto nos fundos. O próprio Estado tem um fundo da mineração, eu não poderia ser fortalecido nele, e a nossa polícia não é fortalecida nesse fundo. E, seguindo aqui, o senhor falou do tráfico de drogas e nós temos uma parceria, e a questão da rodovia, nós temos uma parceria que nós temos ampliado com a Polícia Rodoviária Federal, mas a iniciativa direto com elas. Pelo volume, nós temos a maior malha rodoviária do país. e, então, assim, naquelas que nós somos conveniados, a gente atua e temos feito bastante atuação, então, é uma forma também que nós temos um aporte, um repasse. Então, nós tínhamos de 15 milhões, nós conseguimos avançar um pouco mais com o PRF, é um convênio direto com eles, para esse ano a gente conseguiu 60 milhões, mas ele fica vinculado somente à Polícia Rodoviária Estadual. Mas, pelo menos, a Polícia Rodoviária, o senhor vê aí, com viaturas novas, equipamentos adequados para o pessoal. Então, a ideia que o senhor coloca aqui é muito interessante, a gente tem que aprender e posicionar. Na própria questão das eleições, TRE, o que a gente gastou? O senhor sabe, nós colocamos um oficial nosso em cada município, mais todo o efetivo que a gente levou. Nós empregamos ali naquele final de semana das eleições, cerca do nosso efetivo, que mais de 30 mil, e aí o custeio das diárias, deslocamento, isso, a gente já tem uma parceria aqui com o TRE, mas poderia ter vindo do federal, que é um interesse, um valor maior. Então, são linhas, são linhas que a gente pode avançar e o senhor joga a direção para isso, a gente fica interessante. E, para fechar, o senhor perguntou sobre a questão da ocorrência com a violência doméstica. Senhor, a nossa integração, a nossa parceria com a nossa co-irmã, Polícia Civil, eu entendo, pelos meus 33 anos de polícia, que ela nunca foi tão próspera, tão aproximada de a gente tentar buscar a solução dentro das redes nossas ali, e dentro das dificuldades, das demandas deles. É lógico que uma delegacia dedicada até o ambiente melhorado, não sei se o senhor chegou a vê-la lá, com as pessoas que trabalham ali também, profissionais qualificados e capacitados para aquele tempo de serviço, ele vai dar uma atenção especial e cuidar daquelas vítimas ali. Mas, quando não acontece, eu sei a provocação que o senhor faz, mas, quando não tem isso, a gente vai, inclusive, na outra, nas outras delegacias e depois ela vai e transfere para a outra aquela ocorrência. Então, assim, nós temos buscado melhorar dia a dia, mas a gente ainda pode melhorar muito. Então, a gente agradece a crítica, o direcionamento e eu espero que, no próximo ano, a gente consiga falar para o senhor, nós conseguimos avançar lá no recurso do Tesouro Federal um pouco mais, em algum desses fundos, principalmente. E ele ainda é dividido em Brasília, ele é dividido, o fundo que tem hoje, ele só vem em 50%, depois nós temos que dividir dentro dos estados, depois de dividir dos estados da federação para um limite lá que a gente não concorda com ele, que fortalece mais alguns outros estados, por exemplo, Nordeste, outros mais. Depois disso, ainda aqui dentro, nós ainda temos que dividir entre nós, as nossas unidades aqui, tanto o Bombeiro, PM, PC e Sejusco. Mas é o esforço da gente buscar melhoria continuada. Eu agradeço. Deputado João Leite, mais alguma consideração? Não, o comandante lembrou bem, além da malha rodoviária, a malha ferroviária de Minas Gerais é a maior do Brasil. Semana passada mesmo, eu provoquei o nosso comandante com roubo de trilhos entre Lavras e Três Corações, que é um trecho que deverá ser reativado agora, e o roubo de trilhos. E ele lembrou do Ferro Guza, que, infelizmente, o tráfico de drogas se envolveu com isso. Nós estamos falando só de crimes federais. E agora nós teremos a renovação da concessão de uma das empresas e ela quer abandonar um trecho. Quando fala em abandono, problema para a polícia, porque os criminosos vão para roubar os trilhos, os durmentes. E aço hoje está caríssimo. Então, é uma vontade permanente dos criminosos. Imagina, hoje eles pensaram em usar o Ferro Guza para financiar o tráfico de drogas dentro de Belo Horizonte. Muito obrigado, viu, comandante? Obrigado, sim. Eu tenho essa expectativa. Eu falo sempre com o Rodrigues. Nós precisamos de dinheiro federal para financiar essa nossa polícia. Obrigado. Difícil, deputado João Leite. é quando a gente toma conhecimento que hoje foi diplomado um cara que entende bem da prática de crimes federais. Aí é que é triste para todos nós. Indaga a luz, deputada Celisa Viola, se deseja fazer luz da palavra. Sim, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho feito minhas falas, presidente, já na Assembleia Fiscaliza, em tom de despedida. Eu quero parabenizá-lo pela condução, os oito anos que estive nessa casa, como o senhor conduziu essa comissão, tendo o João Leite como vice. Que dupla fantástica na condução da Comissão de Segurança Pública. como que essa dupla deu certo, como que a comissão andou, como que a comissão desenvolveu o seu trabalho. Eu quero cumprimentar todos da Polícia Militar que aqui estão, cumprimentar o nosso Samir, lá da Segove, aqui conosco, e de forma muito especial, o coronel Rodrigo, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho que a Polícia Militar tem feito. O que significa a Polícia Militar? Polícia Militar significa a melhor polícia do Brasil que engrandece o nome de Minas Gerais no cenário nacional. Então, nós temos que parabenizar e reconhecer esse trabalho fantástico. E eu tenho muito que agradecer por oito anos de parceria, de poder trabalhar, de poder estar junto com a Polícia Militar, de poder colaborar colaborar com o trabalho da Polícia Militar. E dizer, coronel Rodrigo, que foi muito bom esse trabalho, depois que o senhor assumiu o comando, a facilidade de diálogo. A Polícia Militar sempre foi parceira e importante no meu mandato, porque nós aprendemos a amar a Polícia Militar em casa. meu pai foi policial militar, mesmo ainda quando solteiro, mas ele carregou isso com ele pelo resto da vida e, claro, passou para todos nós. Nós aprendemos a ser em casa, no berço, é o amor pela Polícia Militar e reconhecimento pelo trabalho. O que vocês fazem por Minas é de um tamanho que seria muito importante que vocês conseguissem saber o reconhecimento que nós temos. Mas é tão grande que eu não sei se vocês vão conseguir mensurar e ter isso com vocês. Então, hoje, a minha fala é de agradecimento, agradecimento pelo trabalho que vocês fazem e pela parceria que nós podemos realizar com vocês. Muito obrigada. Continue assim o nosso cenário, colocando Minas Gerais à frente. Vocês são os melhores do Brasil. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da ilusa deputada Celisa Viola, que sempre nos ajudou, inclusive, aqui na Comissão de Segurança Pública, sempre quando solicitada, sempre esteve disposta a vir, ajudar no coro, comparecer e sempre engrandecer nos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Eu é que agradeço sempre ao Celisa as contribuições. Eu estava até brincando aqui com o João Leite fora dos microfones, não é, João? Depois dos Andradas é os Laviola, não é? Eles vieram numa das naus com o Pedro Alves Cabral, os Laviola. Está vendo aí, comandante? já tem aqui algumas décadas de presença aqui dentro do Parlamento, viu? Queria, comandante, aproveitando ainda, nós aprovamos aqui na última audiência pública um requerimento que eu faço, questão de entregar em mãos ao senhor. Aqui esteve o Tenente Coronel Mauro representando a Polícia Militar, representando o senhor. em relação à questão de um tema que nós tratamos durante a tramitação do PLC 75. Com relação à disponibilização das escalas via internet, nós sabemos, como relator mesmo, nós acatamos a solicitação do comando para que tivesse um lapso temporal de um ano para desenvolver o software, aquela coisa toda que realmente é complexa. essa é a disponibilização via internet para toda a instituição. Aí tem que trabalhar as variáveis do policiamento, os modelos de escala. Mas tem um dispositivo que não necessita daquele prazo, que é o parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 5.301, alterada pela Lei Complementar 168. As escalas ordinárias, as ordinárias de trabalhos militares serão publicadas em ciclo de sete dias, conominam os sete dias de antecedência. Então, como nós faremos agora, dia 19 de dezembro, cinco meses da sanção, e o Tenente Coronel Mauro esteve aqui representando a instituição, mas eu disse, ele falou, olha, o Comandante-Geral da Polícia Militar estará aqui em Assembleia Fiscaliza. Então, vou aproveitar, o requerimento foi aprovado hoje, vou passar as mãos do senhor, para que o senhor possa cobrar dos diversos níveis de comando, RPM, batalhão, companhia, pelotão, para que essa escala, as ordinárias, ele falou, não, deputado, nós temos escala aqui que é feita mensal, pois é, mas em vários destacamentos, pelotões e companhias, isso não está acontecendo. Então, é muito importante que, pela escala ordinária, o policial tenha a preservabilidade. É que ele vai programar a vida dele com a esposa, com filhos, se ele não sabe como é que será a escala dele daqui a sete dias. Então, está na lei e ninguém melhor do que o senhor para tratar desse assunto para que possa emanar a ordem internamente e que ela seja cumprida lá na ponta da linha. Infelizmente, comandante, tem umas realidades que a gente precisa dizer. Tem hora que o cidadão está comandando o pelotão lá no extremo norte de Minas, acho que ele se sente tão distante da capital que, às vezes, ele quer conduzir as coisas lá do pelotão como se fosse ele e que não tivesse obediência às diretrizes do comando-geral da instituição, da chefia do Estado. costuma querer fazer as coisas e faz por conta própria. E o senhor, talvez, não é o primeiro a vivenciar a experiência dessa, não. O próprio ex-presidente da República, deputado João Leite Barçalense, uma vez, no final do governo, Fernando Henrique Cardoso, disse que 20% das ordens que ele colocava em Brasília, 20% delas não chegavam na ponta da linha. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, como eu conheço o Estado igual a palma da minha mão, a gente pega a Montalvânia, que está a 800 quilômetros de distância aqui, às vezes, eu estou dando um exemplo, não estou falando que é lá, não. Às vezes, o comandante do pelotão está lá, não é, o comandante-geral aqui, o eco não chega até lá e, às vezes, não está obedecendo o que está na lei. E o senhor sabe que nós construímos esse parecer juntos. O relator, e a instituição, que aqui nós recebemos, o coronel Piasse, o coronel Eduardo, os demais tenentes coronéis que estavam ali fazendo as tratativas e majoras. Então, cinco meses se passaram no dispositivo, a gente precisa que o senhor faça e isso se cumprir. E um outro assunto que tem nos preocupado muito, que não é exatamente, não é o senhor o chefe da instituição, mas ela tem batido a nossa porta constantemente, vindo de policiais militares, pelo tempo de espera na porta da fila virtual dos plantões digitais. Nós tivemos aqui o presidente da associação APMN, o sargento Brenner, trazendo uma ocorrência de 17 horas lá, mas nós já tivemos uma ocorrência que ficou mais de 40 horas aguardando. Então, o outro requerimento aqui é um pedido de formação que possa ser encaminhada à comissão às ocorrências de maior tempo de espera. Para a gente ter uma agilidade, comandante, apenas deste ano, 2022, encaminhar a comissão aqui, a cópia dessas ocorrências, o tempo de espera em face do plantão digital, porque o que acontece? Impacta na integração, impacta... A primeira pessoa a ser atingida não sabe quem é, que é o cidadão. Vítima e testemunha que fica ali dentro de uma viatura, parado, aguardando a polícia civil poder chamar para fazer, ratificar o flagrante ou não. Então, eu estou passando a cópia desses dois. Um não é pedido de informação, é um pedido de providência interna, o senhor Tomar. O outro é que é uma informação que nós teremos agora, por exemplo, a polícia civil, o SEJUSP e o Bombeiro estarão aqui dia 15, quinta-feira. E seria muito bom que o comando pedisse alguém da assessoria lá, não sei se é a PM3, que vai manusear essas informações, mas para providenciar, pelo menos desse ano, as ocorrentes de maior tempo de espera em face da fila do plantão, porque nós estamos cobrando, cheguei a realizar uma audiência pública, mas o doutor Joaquim não pôde vir semana passada, eu suspendi os trabalhos exatamente porque a presença dele seria fundamental. E ele disse, não, nós fizemos até novas tratativas, nossa reunião com o comando da Polícia Militar, estamos avançando nessas questões. Mas é tipo de assunto que se a gente não ficar aqui cobrando, os nossos policiais militares vão continuar lá. Eu disse primeiro a vítima, que é a maior prejudicada, a testemunha, porque muitas vezes, o primeiro cidadão foi vítima, ele fica 15 horas aguardando, 20 horas, 30 horas na fila do plantão virtual. A testemunha, o preso, o preso, o preso, o preso, o preso, o preso, lá no compartimento de segurança da viatura, porque foi ele o autor do crime. Então, por mim, ele pode amofar lá que para mim não tem problema nenhum. E aqui é a Comissão de Segurança, então aqui não é a Comissão de Direitos Humanos, não. Vamos deixar isso bem claro que aqui não tem esse mimimi aqui, não. Então, o preso pode amofar lá na cadeia, porque ele é que causou a lesão, a vítima, e está prejudicando a testemunha que se colocou como testemunha. e, por fim, os policiais militares. Os policiais militares que estão ali guardando e a sociedade sem a viatura patrulhando as ruas novamente. Nós sabemos que mais de 500 cidades do Estado, mais de 500, se eu posso afirmar isso aqui, não tem mais do que uma viatura no turno. Você tira ela, o prejuízo é enorme. Então, fazendo essas duas observações, que a gente faz o pedido do senhor, e, por fim, comandante, insistentemente, a nossa preocupação com a supremacia de força. Nossa instituição não pode perder de vista aquilo que ela sustentou e sustenta ao longo de mais de dois séculos. Supremacia de força é fundamental. O presidente Olegário, eu falo aqui para o senhor, eu recebi aqui, no próprio Instagram, a escala de serviço. Passei para a assessoria, o nome dos cabos e dos soldados sendo escalados sozinhos na cidade do presidente do presidente Olegário, do presidente Olegário, inclusive policial feminino. Então, que o senhor internamente convoque aquela reunião que o senhor faz, videoconferência com os comandantes regionais, porque nós não podemos colocar, comandante, nos ombros dos nossos policiais militares, sejam soldados, cabos, sargentos, subtenentes, tenentes, que são os que estão mais no policiamento operacional, nós não podemos deixar sobre os ombros dele a responsabilidade que é do governador, que é a recomposição do efetivo. O senhor sabe bem das dificuldades que o senhor enfrenta muitas vezes para cobrar a abertura dos concursos. Quem pega a foda do senhor no início do comando, não tinha estante de cabelo branco, viu, deputado João Leite? Isso é o peso. Você pode olhar que a do Baracho não está assim, comandante. Não, não, tranquilo. O coronel Baracho está mais tranquilo. Nem ficou carefe. Não. Então, o Baracho está bem mais tranquilo. Baracho, é aquela historinha que o coronel Giovanni contou aquela vez da lata de leite de doce, não é, comandante? Até achar essa parte do deputado João Leite. O coronel Giovanni um dia contou para a gente, para o deputado, eles não disseram, eles contam para a gente que ser comandante-geral é ganhar aquela lata com leite de doce daquilo melhor que tem. Deve ser aquele de Viçosa que o Roberto Andrade manda para a gente todo ano querendo engordar aqui a gente e a gente fazer um sacrifício para comer folha, verdura, ovos de manhã. Viu, comandante? O coronel Giovanni contava muito bem aqui para nós, falou, deputado, a gente acha que a gente já abre a lata e já vai comer o doce de leite, não vai. Está lá no Fudinho, antes de comer o doce de leite a gente come muita coisa ruim, mas muita coisa ruim para chegar lá. Então, talvez, é por isso que a cabeça dele não clareou ainda e a do senhor pelo fardo de dois anos e meio como comandante-geral já deu uma clareada. eu queria fazer um apelo, deixando aqui um pouco, a gente fala que tem uma fala mais, eu diria, mais tranquila, não é, João? É por causa do ambiente que nos permite, mas eu queria fazer um apelo ao senhor. Não deixe que a responsabilidade fique nos ombros dos nossos policiais militares sobre a questão do efetivo. essa é do governador, é da CEPLAG, é da Fazenda, é da Secretaria de Governo e Secretaria de Gerais do Estado, porque eu sou testemunha o tanto que o comandante-geral cobra. Isso aí eu posso falar para vocês com muita tranquilidade, sou testemunha. O comandante-geral cobra muito, mas ele também tem suas limitações, como qualquer um de nós temos limitações no exercício das nossas funções. cobrar, ele cobra muito e a gente sabe onde é que é barrado a cobrança. Não deixe, comandante, porque é o que nós temos de mais precioso. Tudo o que o senhor apresentou aqui e que é uma apresentação de uma instituição que dispensa comentários nossos, pela grandeza, pela grandeza, pelo trabalho, pelo gigante que é a instituição Polícia Militar, só acontece porque os nossos bravos soldados, homens e mulheres, estão lá na ponta da linha. Então, o policiamento unitário não permite, comandante, porque essa responsabilidade não é do nosso soldado, é do governador. Nós já fazemos muito, e o senhor sabe disso, a Polícia Militar faz muito com pouco. Já chegamos no osso, não dá mais. Não dá mais para falar não dá para fazer mais um pouquinho que não dá, não. Tecnologia vai até um ponto. Até um ponto ela vai, Celice, daí para frente não tem jeito. E eu espero que o doutor Samir possa levar mais uma vez, já que os representantes que aqui tiveram para fazer o debate não ocupavam cargos de relevo que pudesse tomar decisões. Dar aqui diretores da Fazenda, da CEPLAG, mas acho que pegaram o deputado aqui numa áurea mais tranquila que a gente realiza a audiência. Em outra situação, em outra situação, eu suspenderia os trabalhos, agradeceria os representantes, marcavam outra audiência para que os titulares aqui viessem. CEPLAG e Fazenda. Na verdade, até a gente chegou até a aprovar um requerimento, mas o próprio secretário de governo falou, ô, deputado, o senhor já começa, usou um termo nós, viu, comandante? O senhor já começa no uso progressivo da força, mas no máximo. Usou isso. É, usou isso comigo. Então, a gente fez o convite, aí o convite me manda os diretores. Então, não são pessoas habilitadas pelo cargo que ocupam a proferir decisões que a comissão gostaria, que é a questão do efetivo. E eu ainda estou, ainda estou com um pensamento positivo que até amanhã o comandante pode prorrogar esse edital da convocação do CFSD. Eu ainda estou, viu, João Leite? Acredito que, mas fora que a esperança é a última que morre, não é? Então, esperamos que o comandante até amanhã... Ele tem tinta na caneta. Tinta, ele tem um tiquinho ainda, porque o próprio edital, à época, permite a prorrogação por mais um ano. Então, está lá no edital da Polícia Militar permitindo a programação por igual período. Um ano, mais um ano. Comandante, o senhor tem a palavra para as considerações finais. Eu queria registrar a satisfação de realmente estar aqui prestando contas, realmente dizendo da estratégia, dos esforços que nós fizemos, mas dizer também que uma instituição forte, uma instituição valorosa como a nossa requer de nós o melhor de nós mesmos. E deixar registrado, então, que é essa compreensão de nos enxergar da Assembleia Legislativa nos ajuda também com os pleitos colocados receber do governo do Estado o direcionamento, os recursos, as estratégias também, para que a gente consiga fazer mais e melhor cada vez a cada ação nossa pelo povo mineiro, pelo nosso policial, pela nossa família policial, como o senhor colocou aqui, é isso mesmo. E eu reafirmo que, brincando ali com o Baracho, eu tenho muito orgulho de cada momento, cada suor, cada lágrima, cada esforço que eu pude pegar junto com toda a equipe da Polícia Militar para fazer a instituição melhor, para nós estarmos fechando esse momento deste ano com a instituição no protagonismo. Agradeço a deputada Celise, a bióloga, o carinho da senhora conosco, a atenção, desde o primeiro contato ainda, eu estava lá no gabinete militar da Defesa Civil, eu lembro a senhora preocupada com as enchentes, que não chegava ninguém, falou assim, não, nós vamos chegar lá. E aí, depois da Defesa Civil, vim para a Polícia Militar e a gente continuou com as parcerias e várias entregas e faço essa referência à senhora. Aos nossos dois escudeiros aqui, que a gente vai ficando mais amadurecida, a gente vai compreendendo o trabalho do parlamentar e, de fato, não é fácil ter essa maturidade de saber até o quanto que estica, o quanto que encolhe, o quanto que sopra, o quanto que bate, mas os senhores vão nos ajudando a achar os caminhos, dando essa direção e, de fato, ali tem um veio muito grande se a gente entrar nesse recurso federal aí, que poderá nos ajudar. Então, é nesse sentido que, em nome da nossa gloriosa Polícia Militar, dos nossos 37 mil, mais de 37 mil policiais da Ativa, mais o quase mesmo tanto de policiais veteranos, mais os seus familiares, mais os beneficiários de todo o nosso sistema, mais os alunos do nosso colégio Tiradentes, que são aí de 30 mil, 25 mil pessoas. A gente queria agradecer quando os senhores olham para a instituição e nos ajudam a ser melhor. Então, é a nossa fala, nosso agradecimento e assim eu encerro a minha participação. A presidência me agradece a presença dos ilustres deputados que aqui passaram, Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Santana, Antônio Carlos Arante, Duarte Bechê, na presença da ilustre deputada Celisa Viola, do deputado João Leite, agradecemos a presença do comandante-geral da Polícia Militar, Rodrigo de Souza Rodrigues, e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.